Olá pessoal, eu sou Júlia, eu sou professora e sou produtora cultural da Casa Duna, que é uma residência de arte situada aqui em Atafona, em São João da Barra, desde 2017. Uma residência de arte é uma produtora cultural dedicada a receber artistas e desenvolver com eles trabalhos no campo da arte contemporânea, no território que essa produtora se situa. Arte contemporânea, para quem não sabe, é uma vertente no campo da arte que, nos últimos 50 anos, vem ganhando força, porque defende que a arte não é uma experiência restrita a museu ou a profissionais. Ao invés, ela está na experiência do nosso cotidiano, ela pode estar na experiência do nosso cotidiano, e nós temos como nos relacionar com esse tipo de experiência. Então, diante dessa situação que a gente está vivendo agora, de pandemia e de isolamento, a Casa Duna, enquanto produtora cultural, desenvolveu esse projeto, esse convite para a comunidade, que é uma oficina de arte ambiental. Uma oficina de arte ambiental, ela, na verdade, vai estar direcionada a trabalhos que pensem essa relação entre arte e meio ambiente. E essa oficina vai funcionar da seguinte maneira, eu vou te mandar quatro vídeos separados. Em cada um desses vídeos, vai ter a apresentação de algum artista que passou aqui pela residência, nos últimos anos, desde que a gente chegou. Em cada um desses vídeos, tem um comentário meu deles, e na verdade, eles vão ter intervalos, porque nesses intervalos, existe espaço para uma participação de vocês nisso. Eu acho importante deixar claro que nessa atividade não tem certo e errado, não vai existir nenhum tipo de julgamento das respostas de vocês, pelo contrário, é um tipo de atividade que é focado no desenvolvimento pessoal. É uma atividade, na verdade, que vai exigir muito pouco de vocês. Contando com esse vídeo de apresentação, com os quatro seguintes, e com o quinto que vai haver no final, no qual vai haver um outro convite para o desenvolvimento dessa experiência, o tempo total de atividade não deve levar mais de uma hora. Então, na verdade, é uma atividade que exige de vocês que vocês separem esse tempo, para vocês conseguirem participar dessa atividade que exige alguma concentração, e, na verdade, que você consiga se isolar um pouco, no sentido de se afastar de solicitações, seja de pessoas, ou seja de internet, de celular, grupos. Então, se você puder tirar uma hora afastado disso, e um papel e uma caneta ou um lápis no qual você possa fazer a sua parte de eventuais anotações ao longo da oficina. Então, na verdade, é uma oficina muito simples, que exige muito pouco de vocês, e que é uma oficina que, ao mesmo tempo, é muito potente, ela pode ser muito rica, porque ela trabalha no sentido de aumentar a sua capacidade de imaginação, a sua capacidade de concentração, e também a sua capacidade de reflexão, e de modos de interpretar e de olhar para o seu cotidiano e para a cidade na qual você habita, para lugares que você vê cotidianamente e que você pode passar a enxergar de outra forma. Então, é realmente uma atividade que tem um potencial transformador, e que se estende como possibilidade para todas as pessoas. Então, eu espero que você aceite esse convite, e que você venha muito em breve ao próximo vídeo, para a gente, então, dar início a essa oficina que a Casa Duna está propondo.